Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode mandar sua mensagem, sua foto, seu vídeo para o nosso WhatsApp também, 981 16 35 29. A gente está 24 horas ligado com você, 7 dias na semana, viu? Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício que vale a pena, viu gente? Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções, com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Olha só, vamos falar do Sazon amarelo. Sazon amarelo é para os legumes. Olha só, Sazon legumes. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado, que gosta de variar e repetir. E para isso, quer participar da super promoção do Sazon, você vai fazer o quê? Olha só, gente. A gente está aqui com mais kits do Sazon. E você vai mandar aquela foto. Tem criativa, fazendo a comida, preparando o almoço, preparando a janta para o maridão, para a garotada. E vai fazer a foto e mandar para o nosso WhatsApp, que é só para a promoção do Sazon, viu? 99329-6085. 99329-6085. Só para mandar foto, gente. Não pode ligar não, tá bom? Esse telefone é só para receber as fotos de vocês. Toda semana tem aqui o jogo, o kit Sazon e no final do mês tem o super fogão. Cadê as imagens do fogão? Mostra o fogão aí para você. Você que manda as fotos todas as semanas, que ganha os kits, também vai participar do sorteio aí, da escolha da foto mais criativa no final do mês. Presta atenção aí que no final do mês de março, o prêmio do mês, que é um super prêmio, é esse fogão. Então não dorme no ponto, não. Vai mandando suas fotos bem criativas para o telefone. 99329-6085. Amaral, é contigo. Tudo bem, Marcelo Asmar. É contigo também. Não? Ah, sim, aqui. Vamos lá. E aí? Como é que faz o negócio agora? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode também participar do programa 3307-3951-3307-3952. Agora sim, Amaral, é contigo. Vamos sem demora chamar a Tatiana Sobreira, falando ao vivo aqui da zona centro-sul da capital, lá da Delegacia da Mulher, que traz uma programação muito bacana para toda a sociedade ali do entorno. Você pode participar. E indo para lá, rapidamente, Tatiana Sobreira, ao vivo, é com você. Está onde agora, Tatiana? É isso mesmo. É isso mesmo, Amaral. Vale lembrar que aqui as ações integradas estão sendo realizadas na Delegacia da Mulher, desde as 8 da manhã que vai até as 5 da tarde. Nesse ponto onde eu estou no momento, Amaral, Esse local aqui é o único ônibus aqui na região norte do país que é um ônibus da beleza móvel. Essa mulher, que você vai conhecer agora, que é a proprietária desse ônibus da beleza, é a Sandra. A Sandra, pensando em envolver mais a mulherada, na ação do empreendedorismo também, ela decidiu criar esse projeto, onde ela vai nas empresas. E pensando nisso, o governo do estado, a prefeitura também, ela decidiu fazer parte com essa ação. Então, Sandra, vamos virar para cá. Você já está com esse ônibus móvel da beleza há quanto tempo? Há dois meses. Há dois meses e já está sendo o maior sucesso, Amaral. Graças a Deus. Aqui, o que você vai oferecer gratuitamente para as pessoas que vêm até a louca? Nós estamos oferecendo aqui escova, manicure e corte de cabelo. Meu cabelo tem jeito? Lógico que tem. Isso daqui é moda ou não é moda? Fala aí, Amaral. É moda. Estou estilosa. Estou fashion? Está. Então, quem quiser vir aqui e ficar fashion até às 5 da tarde, pode vir. Como tem que proceder? É, até às 17 horas, nós estamos atendendo. É só pegar a ficha com as meninas da delegacia daqui, né? Que elas estão distribuindo as fichas. Aí, cada pessoa pega a sua e guarda-vez. Aqui você oferece corte, manicure, pedicure, sem problema. Quantos profissionais contigo? No momento, sete. Sete profissionais. E você também é profissional da área? Também, no momento. Precisa trazer documento para poder preencher? Não, não. Só é pegar a fichinha direto com as meninas ali na delegacia que a gente está atendendo. Só é ter paciência de esperar a sua vez. Tá certo, então. Obrigada, Sandra. Agora, vale lembrar o seguinte, se você quiser vir até aqui, não tem somente beleza para você cuidar, não, que tem a beleza interna. Nesse momento, aqui nesse ponto, Amaral, na zona centro-sul, está chovendo bastante, onde uma chuva que já cai ali fora, mas você pode chegar. Os ônibus de saúde móvel estão aqui, estacionados como ônibus da defessoria pública, ônibus também de justiça, ônibus de saúde, onde pode fazer seu exame de mamografia, exame ginecológico e também o atendimento para retirada de carteira de identidade, título de eleitor, tudo aqui na delegacia. Basta você vir aqui no anexo que tem próximo também, onde retira todos os seus documentos, próximo à Bola do Eldorado, Torquato Tapajós, bem próximo à Assembleia Legislativa daqui do Estado. Facinho de chegar aqui, perto da Mário Piranga, do viaduto da Mário Piranga, onde você pode chegar e com certeza desde 8 da manhã até as 5 da tarde. E amanhã também, no sábado, são dois dias de ação integrada, onde você vem aqui, a primeira dama já está sendo esperada também, a primeira dama do Estado, onde vem fazer a abertura do evento, logo mais ela vai estar por aqui. E Amaral, eu pergunto para você, vale a pena você vir, não somente a mulherada, você, sua esposa, minha querida amiga Roberta Bindá, para dar um trato nesse seu cabelo também, para ficar mais modernoso. Não é nem moderno, né Amaral? Que tal? Não fica bonitão ou não? O meu já está, a massa também já está com visual bonito. Rapaz, o que eu posso fazer aqui, Tatiana? Mas me diz o que eu posso fazer com esse cabelo. Eu retorno com você diretamente, hoje eu não vou bater o pé não, viu? Vai deixar cair aquela mecha, assim, igual de outra volta. Olha, o que você pode fazer, Amaral? Pelo que eu estou vendo aqui, vem cá, Sidomi. Vem cá, vem cá. O que você sugere, Tatiana? O Amaral é o nosso apresentador lá dos estúdios, Sandra. É um homem que tem uma característica caucasiana, de sobrancelhas grossas, um homem bonito, sabe? Com uma orelhinha bem grande. Orelhinha, que tem uma orelhinha mais ou menos assim, desde o tamanho. Qual o tipo de corte para quem tem cabelos, assim, próximos a orelhinhas grandes? Que tipo de corte o homem pode fazer? Ah, ele pode vir que a gente dá uma geral, né? Corta o cabelo dele bem bonito, sorvete, do jeito que ele quiser. Cabelo sorvete, gostou? É o cabelo para quem tem orelhas grandinhas, né? É, que aí esconde mais, né? Para o sorvetinho, pode esconder mais as orelhas. Quer dizer que o corte militar está abolido para quem tem orelhas grandes? É, né? Eu creio que sim, porque vai ficar parecendo, né? O Dumbo, não? Não, não, não. Parece, não? Bonito, vai ficar charmoso. Amaral, eu acho que tem, assim, uma galera que bota até que não é recomendado, super bond. Que é aquela cola mil famosa, né? A propaganda. Bota para ficar assim. Mas a gente não bate o pé, não, né? Não é não, Cidoca? A gente faz assim, olha, para a ação integrada que está acontecendo aqui. Eu retorno dos estúdios com você. Olha o corte do sorvete, Amaral! Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações, pela dica. Tatiana me vê com uma dica modernosa e fala para eu cortar no sorvete. Brincadeira, né? 12 e 21. Obrigado, Tatiana, pelas informações. Alcidomir Matos, pelas imagens ao vivo. Mulherada está aí preocupada agora, diretor, porque olha a escova, que linda escova, vai sair na chuva, porque está chovendo na zona centro-sul. Aí pega, né, Márcia Lasmar? Pega, Amaral, viu? Aí a solução que eu daria era tirar o gel e deixar o cabelo voltar ao natural daquele cacheadinho que era na época que você, um tempinho atrás, começou. Que está no crachá, né? É, igual aquela foto que está no crachá. Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 22 minutinhos, 3307-39-51, 3307-39-52, liberada a Ponta Negra aí toda quarta-feira, como você sabe, né? Tem uma faixa ali na Ponta Negra que sempre está liberada às quartas e nos domingos até meio-dia. Mas o pessoal que vai para lá fazer a sua atividade física tem enfrentado alguns problemas, principalmente com o estacionamento. Vamos ver agora aqui na tela. Andando, correndo, de patins, bicicleta ou skate, o importante aqui é se movimentar. E a Ponta Negra tem sido palco para diversas modalidades esportivas, sejam elas por saúde ou lazer. Eu sempre venho aqui com a minha mãe às vezes, meu pai, mas é sempre assim, nessa onda com os amigos e tal, sempre assim, tirando selfie. As amigas aproveitam o passeio para colocar o papo em dia. Hoje a gente veio aqui só aquecer para ir para o tênis, mas a gente sempre vem com a família também, com os amigos. Eu sempre acompanho mais com ela. Criado em abril de 2011, o projeto Faixa Liberada interdita uma das vias da Ponta Negra todos os domingos, das quatro ao meio-dia e também às quartas-feiras, das 17 às 22 horas. O projeto incentiva a atividade física por aqui. E só fica parado quem quiser. Com apenas R$ 3,00 é possível alugar uma bicicleta por uma hora. Ou se preferir, pelo mesmo valor, você anda de triciclo trenzinho. Para os mais focados em manter a forma, a modalidade funcional realizada na areia tem sido bastante procurada. Mas segundo este educador físico, o espaço também tem oferecido alguns riscos aos adeptos. Na verdade, a gente tem um probleminha aqui relacionado às bactérias e tal, ocasionadas pela questão das fezes e urina dos cachorros que estão aqui pela Praia da Ponta Negra. Então isso acaba tendo alguns problemas para os nossos alunos, com coceira, esse tipo de coisa. Só em uma pequena área da praia encontramos cinco cães que se preparavam para dormir. Os comerciantes do local afirmam que os animais são abandonados aqui por seus donos. Deveria ter uma fiscalização aqui, porque tem muitos cachorros de rua aqui, que dormem por aqui. A gente às vezes chega e faz uma espécie de passagem geral para ver se tem inclusive alguns pregos, vidros, esse tipo de coisa que pode machucar os nossos alunos e os próprios dejetos dos animais. A fiscalização intensa também tem que ocorrer no calçadão, já que os flanelhinhas continuam cobrando taxas de estacionamento abusivas e desrespeitando a prefeitura que já havia proibido a atuação deles na área. Essa professora conta que já tem uma tática para fugir dos exploradores. Eles estipulam um valor. Até às cinco horas da tarde você paga de cinco, dez reais. Passou de onze horas da noite, você paga dez reais. Geralmente isso acontece no começo da estrada da Ponta Negra, quando você vai para a praia a gente estaciona lá. Aqui não, aqui geralmente eu dou o que eu acho que eles merecem, porque se eu não der eu corro as consequências. Geralmente você pega um xingamento ou o seu carro é arranhado. Olha, uma matéria completa que mostrou um panorama geral da Ponta Negra, mas essa última parte eu discordo, viu? Eu sempre estaciono lá e não é porque o Amaral, o apresentador da TV em Tempo, não é nada disso, não. Existe uma outra conduta na Ponta Negra e aliás tem estacionamento de sobra depois dessa inauguração. Pois é, eu também nunca fui interferada dessa forma não, é exemplo do que acontece em outros locais aí, viu? Mas para você uma ótima tarde, a gente volta amanhã. O programa está terminando, uma boa tarde para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.